O acidente que envolveu o motociclista em um veículo de passeio ocorreu por volta das 19 horas do domingo, na BR-135, entre os povoados Pitombeira e Boa Vista. De acordo com informações, o homem que trafegava no sentido Presidente Dutra bateu de frente com um carro de passeio. Na batida, o condutor, identificado como Branco Garimpeiro, morreu na hora. As fotos divulgadas nas redes sociais mostram a moto completamente destruída. O homem era morador do povoado Boa Vista e, segundo informações, estava vindo para Presidente Dutra, após passar a tarde inteira fazendo uso de álcool. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, só esse ano, no estado do Maranhão, já morreram mais de 900 pessoas vítimas de acidentes de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que a grande maioria são motociclistas e que, na maioria das vezes, estavam sob efeito de bebidas alcoólicas.